Cl作 practice Calma amigo 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 Calma 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 Alô calma aí Calma aí calma aí Calma aí o que passa? É o que? Tranquilo tranquilo Eu tava passando por aqui Eu sou novo para esse mundo Vocês moram muito bem aqui Ahhhh Sim, Manito, sim Vocês são do Brasil, Uruguai Argentina Argentina, Argentina Ah, Argentina, pode crer Bom trabalho para vocês aí Belíssima casita, tranquilo? Sim, sim Bom trabalho para vocês Seu trouxa, vai ter a casa arrombada Seu trouxa Eu vou pegar sua casa Seu cabaço Manda TP de novo, sou idiota O Donatello aqui, mano, tá mandando parada Ah, lá, lá, lá TPA, TPA, vem, 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 idiota Tem uma pasta que a gente tem que invadir já Oh, na moral Já deixa aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho Já mandei meu espanhol ali Ô, sou idiota Fala, mas salta aí, tá ouvindo? Tô, tô, tô Tem uma casa aqui embaixo de um argentino Acabei de ver ele ali Você quer tentar pegar aquela casa ali já? Ai, só me lançou de roupa aqui, mano Oxi Tá louco, caralho Caminando aqui é uma vontade Mas calma assim, calma aí, calma aí Calma aí, a parada é o seguinte O cara não fez nada comigo, tá ligado? Mas... Quando esse argentino fica forte Eles mete o louco, você tá ligado, né? Então bora, cadê onde a gente quer? É ele mesmo, é ele mesmo? Essa casa de metal aqui? É, ela mesmo, é ela mesmo, calma, calma Como é que a gente vai fazer? Ele tá construindo ela ainda, tá ligado? Dá pra gente entrar por cima dela Se pegar um aviãozinho, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Pronto, pronto, pronto Tá aí o idiota no mesmo clã aqui Tem que fazer isso Ele tá armado, ele tá armado? Ele tava desarmado Ele tava com a machete xezinha, tá ligado? Ele tá lá, ele tá lá, mano Ele tá solo, ele tá solo, mano Pelo menos eu vi isso Como é que a gente vai fazer pra entrar na casa dele? Relaxa, eu vou chamar o Edith Tá, mas você acha que ele vai dar alguma coisa? Já deve ter fechado lá em cima, não? Será? Tem que ser rápido, tem que ser uma parada rápida E entrar lá sem dar tempo dele fechar, tá ligado? Vai, 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 vai Tem que ser rápido, vai idiota Vai, levanta, levanta Levanta, levanta Rápido, 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 rápido Meu Deus, isso aqui vai dar ruim Você quer apostar que eu já vou perder a arma de cara que você é idiota? Que isso? Essa mira que esse menino aqui me deu, velho Prepara, prepara pra pular aí A mira que esse idiota me deu, mano Eita porra FBI, FBI, tá fechado Hello, hello, my brother FBI Mano, você me deu uma arma com a mira de sniper, seu idiota Aí quem quer pular, boa desse jeito Irmão, eu gostei muito da tua casa, irmão Eu gostei muito da sua casa, irmão Eu gostei muito da sua casa, irmão Eu gostei muito da sua casa, irmão Eu gostei muito da minha casa, mano Sim, sim Abre para mim poder verem um pouco por dentro Esse cara não vai deixar eu entrar nem ferrando Esse cara não vai deixar eu entrar nem ferrando Mano, eu tenho que tirar essa mira do carai, velho Aí, ó Onde o bicho botou a casa na casa do bicho? Vem aqui, velho Como é que você botou fogo aqui na casa do cara, mano? Quero ver como é que eu vou sair daqui agora Suat, mano É uma ordem legal Abre a porta Olá, Manito Olá, Manito Vamos conversar, tem que conversar, irmão Pera, mano Para vocês ficarem aqui tranquilos Vocês tem que pagar uma taxa Uma taxa Quanto, quanto, Manito? Quanto? Pelo menos mil ferro Tem que pagar, Manito Mil ferrito Quanto, quanto? Mil ferro, Manito Mil ferro Caralho, estou aqui no argentino Quanto, quanto pago, Mano? Quanto pago a vocês? Mil ferro, Mano Mil ferritos Mil ferritos Ferritos, aí Ok, banker Mano, acho que ele vai voltar Eu acho que ele não vai voltar com esses negócios, não Mano, se ele não voltar com esses... Se ele não voltar com esses mil, Mano, se a Argentina pagar A gente vai ser gente boa, tá ligado, Mano? Mano, se ele sair dali com um Gol Rambo, eu vou ficar puto, hein, velho Já vou botar essa mira, já Mata, cala a boca, mano Isso é lixo Oi, Manito Ele vai sair, será que ele vai pagar mesmo, velho? Pagou certinho? Ele está muito bem, Mano? Tranquilo, né, Mano? Bom trabalho para vocês aí, né, Mano? Bom trabalho, vambora Eu vou fazer a segurança aqui da região, Manito Tranquilo, tranquilo Qualquer problema é só dar um toque I love you Ele disse que... Vambora, idiota 9 e 11 Ele falou I love you, burro Ah, eu falei Achei que ele estava tentando assustar Não, bicho burro, 9 e 11 Vambora, vambora Mano, que idiotice foi essa, velho? Não é para ter roubado a casa do cara, velho? Ele deu mil ferro mesmo, mano? Ele deu mil ferro? E matar ele? Ele deu mil de ferro? E quento sufuro Vambora, vambora Deixa ele depois e no final a gente pega ele, mano Deixa ele trabalhar mais lá Você ainda tem VIP? Tem, porra Então bora construir um barraco Vambora, vambora, vambora É algum lugar que esteja bem localizado, tá ligado? Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? É minha casa Sua casa o caralho, mano? Que que é isso aqui? É um acampamento Vambora Nem medo nem para desconfiar, não Vambora, vambora Vambora, vambora Vamos fazer uma casa em algum lugar aqui Vamos ver o que a gente vai dar, tá ligado? A Argentina é gente boa Acabou de dar mil ferro para nós ali Por segurança, tá ligado? Então vambora Vai dar ruim isso aqui Eita Olha esse helicóptero aqui Ele é raro Tá, porra Olha o tamanho disso aí, mano Bora, bora, bora Como é que a gente vai fazer? Não, bora construir a casa primeiro Que eu estou com bastante cuidado Então vamos construir aqui perto desse avião Aqui mesmo, aqui, aqui, aqui Vem aqui, ó Olha lá no fundo o naviozão Olha lá o naviozão lá no fundo Quer ir nele? Você já conhece muito bem ele Vamos com aquele helicóptero ali, velho Vamos construir a casa aqui, calma aí Eu vou pegar aqui Não, dá para contar para perder Vai encontrar aqui, vai encontrar aqui Vou dar conta Cadê, cadê, cadê Vamos pegar aqui as paradas aqui Guys, eu vou construir a casa aqui rapidão Calma aí, hein A casa vai ser construída, irmão Essa casa vai ficar top, hein, velho Já viu a casa melhor do que essa aqui? Você nunca viu, né Pode? Toda vez eu vejo o abelhão Ó Ó Calma aí, ô pedreiro Caralho Não está deixando botar parada Calma aí, caralho Não está deixando botar parada, mano Que moleque lixo, velho Não para não, velho Você está surdo ou grama? Que parada? Você não está deixando botar parada aí Agora vai Tem cara aqui fora, tem cara aqui fora Tem cara aqui fora Bota a porta Oxi Ô irmão Tenta a sorte não, velho A gente está muito armado aqui, velho Se eu sair ele eu vou te matar, velho Pronto, ela matou o cara Matou o cara, mano Pô, ele veio aqui quebrar o helicóptero, velho Enferrando Ele já estava assim, velho Olha lá, ele estava criando uma parada lá em cima, velho Safado Faz aquela porta dupla aí logo Porta, porta dupla aí Bota aí, bota aí a porta dupla aí Só para garantir aqui por enquanto Ae, botou parada Você acha que essa altura está boa ou tem que subir mais uns 30 andares, velho? Mais 40, né? Subiu pelo menos mais um andar, né, mano Ah, que troço chato Ae, gás Essa cara está ficando maneira, hein, mano Rouba tipo vocês não, velho A falar aqui não, tio Olha isso, mano Tá bem que eu tenho um ajudante aqui Vou fazer um telhado para botar o L lá em cima, tá ligado? Mas o que você está fazendo aí, idiota? Pode ser mais rápido Você está de sacanagem, né, moleque do carai Cadê? Deixa eu ver aqui onde eu vou botar Mas que idiota, velho Manito, por que você é isso, isso? Ah, irmão Aqui não, irmão Desculpa Sim, manito Era os tênderes, mano Desculpa Sim, manito Não, não dava para adivinhar, mano Não dava para adivinhar Estava fazendo a segurança Estava fazendo a segurança da área E acabei encontrando você, manito Era o cara que ele matou lá Era o argentino, mano Ok, manito Pega lá suas coisas Trouxa do carai Já volto, mano Voltando aqui, gás Aí terminamos a casa, hein, velho Terminamos a casa Vamos ver aqui do lado de fora Como é que está com o idiota que botou, ó Ó, botou o portãozão aqui, tiozão Agora sim Para entrar aqui não entra mais, não, ó Aqui não tem como entrar Ah, dá para entrar aqui Você quer ver que dá para entrar aqui? Aí, 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 carai Acho que deu ruim já para mim, velho Deixa quieto, deixa quieto Não dá para entrar, não Não dá para entrar ali, não Não sei, mas eu acho que dá, velho Mano, por aqui dá para subir na minha casa, hein Que moleque burro, velho Que moleque burro, velho Dá para subir com o pezinho aqui, velho Ah, não, velho Mas é muito animal, velho Olha isso aqui, velho Dá para subir, mano Primeiro andazinho Está fazendo aqui as paradinhas Tem mesa de pesquisa Os caramba De buena Segundo andar Tem nada Só para meter bala, tá ligado Veio uns caras de longe Já meteu um tirão assim Tipo, pá Tá ligado? A parada saiu duas balas, mano Quebrei Olha lá Só bom de mira, tiozão Ele vai ficar doido achando que tem o dono de tirar alguém Quer ver? Aê Botou a gradezinha Aê Pô Agora sim, tio Mas como é que eu vou meter bala nos caras? Hã? E como é que eu vou meter bala nos caras? Se você fechou tudo Que moleque lixo, velho Eu botei as grades para meter bala dali e ele tampa tudo Pô Aê Botou piscininha Aí sim Agora vamos consertar aquele L lá, velho Tem que consertar aquele L lá, mano Olha aí, ó Tem uma olhada aqui Tô safe Piscininha da boa Vamos subir aqui Agora vai ser uma casa de respeito aqui, mano Agora a gente vai sair para consertar aquele L lá, ó Aquele L tem que ser consertado Vambora Não sei o que foi isso aqui? Tô velho Por isso que ficou uma porcaria Cadê? Como é que a gente vai consertar isso aí? Ah, já tem as paradas Olha só, mano Mano, eu quero ver essa parada no céu, velho Vou meter bala lá de cima Dá para meter bala lá de cima? Eu tenho que vir aqui atrás? Vai atrás Vai atrás Calma aí Vai atrás Vai, vai Aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, burro Boa, boa, carai Aí sim Fiz o teto para botar o L O idiota vai lá e me bota piscina Sobe, carai O que você tá fazendo aqui, burro? Ah, ah Fiz o teto usando Mano, quem pousa um L em cima de uma piscina? Decide ser burro, velho Carai Só ideia de idiota, velho Tá safe, tá safe, mano Agora eu vou atrás dos caras Vai, tá Deixa eu passar Nesse L mesmo Tem combustível não, tem que pegar combustível também Eu vou nesse L aqui mesmo, tio Quero nem saber Nossa senhora, velho O que você falou? Enguissou não, enguissou não Enguissou o carai Eu faço você consertar isso aí, tiozão Calma aí Vai Vai levantar Quebra a casa não, vai Mano, agora sim Agora a gente vai meter bala, tio Tá bem armado Bem estruturado Olha a roupinha Pá Mano, vai dar ruim isso aqui Essa mira é uma bosta, velho Não passa ali na direita não, mano Aquele negócio de pesca ali é foda Nossa casinha tá top ali, tio, ó Casinha tá bem feita Cadê? Vamos ver aí, vamos ver aí Vamos ver o lugar pra gente pegar esses trouxas Onde você tá indo, porra? Tem bote, tem bote ainda Mata os bote, mata os bote Aonde? Não tô vendo bote nenhum Morre, seu trouxa Não morre não, velho Calma aí, mano Não tem visão não, não tem visão não Não tem visão esse idiota ali ainda Caralho, velho Que pouco tá comendo, eu tô com ela morrendo Calma aí, tio Ele vai fazer nós perder esse L, sem certeza, velho Mas o que que ele tá trazendo? Não é pra cá, velho Dá raiva isso, mano Cara, é impossível acertar esse aqui Sai em cima dos caras Como é que eu vou? Vai dar ruim Vai dar ruim Lógico que vai dar ruim Vai dar ruim Vai embora, vai embora Você tá ficando doido, porra Meu Deus, mano Acha um airdrop e vai atrás Não é o correto Minha mãe do céu, velho Quase que eu fui de bala agora Meu Deus do céu, velho Acho que tinha um cara pra cá também Tinha um cara naquela casa Olha ele lá Tá dentro do supermercado Dentro do supermercado Cuidado Tá, dentro do supermercado tem um Acertei Acertei Como é que dá um tiro só nessa arma, velho? Tem como? Como é que faz pra dar um tiro? O cara já tá lá na frente, velho O cara vai passar lá por trás, ó Vai passar por trás, que eu tô ligado Alguém tá dando tiro nele por trás, ó Sabia que tinha um trouxa por aqui, velho Ele tá indo sozinho, por que esse idiota, mano? Vambora, vambora Vou pegar por trás aqui e ele vai pela frente Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Boa, bora Pera aí Que susto, velho Devei, devei, devei Calma, 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 calma Fica, 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 fica Tá, calma, calma A gente vai pegar junto Ai, ai, tomei, tomei Aonde, aonde, aonde? Ai, ai, ai Nossa, o senhor da onde que eu tomei esse tiro, velho? Por que que eu to pegando madeira, carai? Cadê, cadê esse cara, velho? Ele tá por aqui, ele tá por aqui o cara, mano Meu Deus do céu, Berg Bala veio de algum lugar e eu não sei da onde Acho que veio de trás, né? Agora é todo silêncio e calma nesse momento, velho Porque eu vou me consagrar e vou ser uma piada Calma aí, mano Ué, eu pensei que ele tinha pegado os itens Esse moleque burro, velho Vou tentar ajudar ele, calma Vejo ninguém Ai, ai Ah, é lá em cima da casa, já vi Nossa, é uma casa lá em cima Sai daí, burro É a casa, é lá da casa Nossa, aquela casa lá é muito camper, porra O moleque fica me travando, bicho idiota Meu Deus Porra, tem que sair daqui, mano Decide onde a gente vai, tio Aonde que ele matou, mano? Matou o cara aqui atrás? A gente vai morrer, quer ver? Vai na direção do cara e vai morrer, ó Cadê? Cadê? Onde você matou? Onde você matou? Ai, 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 ai Tu matiu da onde? Tu matiu da onde, mano? Nossa, eu tomei um tiro, velho Matei o cara sem querer Meu Deus, sem querer, querendo, velho Caralho, foi sem querer, mano Virei, deu um tiro Eu nem vi o cara, velho Minha mãe do céu Essa foi sem querer demais, velho Safe, safe Vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho Você luteou ele? Lutei, lutei Vambora, vambora Caralho, foi uma balinha, velho Boa Pegou a arma, pegou a arma, boa Peguei um monte Então vambora, vambora Vamos guardar suas armas Vai, vai, vai Levanta, levanta a roupa Caralho, a parada é o seguinte Ih, o bicho atrás dele Vou deixar, vou deixar, vou deixar Ih, batendo em bicho aí Você é burro, caralho Oxi Alguém chegou aqui de cavalo, hein Alguém chegou de cavalo Vai, vai, vai Mãe, a gente vai entrar na parada aqui, guys A gente vai pegar o tanque A gente vai pegar o tanque A gente vai pegar... Mas calma aí O cara tá controlando o tanque? Não, não, não Ele derrubou o tanque Tá pegando as caixas do tanque Então vambora, vambora Vamos matar esse cara Vai, vai, vai Tem um cara aqui E a gente vai pegar esse lugar aqui Que ele dá muitas coisas também, tá ligado? Só que alguém já chegou aqui perto do que nós Então a gente tem que pegar esse trouxa Que tá aqui dentro Calma aí, velho Aqui é o Oil Se eu não me engano o nome do lugar é Oil É... Fábrica de petróleo, tá ligado? Então aqui tem umas coisas boas, mano Tá, você sentou home na casa, né? Você sentou home em casa? Sim Então derrubou o nome lá Bora fazer o Oil então Ué? Não é que é o Oil? Não, pô A Oil é aquela plataforma lá Meu Deus, você é burra, hein, mano Então vamos pra lá então, carai Carai, achei que a gente tava indo pro Oil Esse idiota vim pra cá, mano Mas eu tenho que pegar os cartão Meu Deus Que barco é que ele é? É de barco? Eu acho melhor Tem um cara no lugar Vai, 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 vai... Tem outro, tem outro, tem outro Debaio do barco, tá? Debaio do barco o outro Sai, burro Meu Deus do céu, tem um debaio do barco Debaio do barco o outro tá Era pra você ter ficado numa coisa ainda Não vai, ele deve tá com lança Vamos, vamos sair daqui com o barco e mata ele, calma Relaxa, ele tá descendo, relaxa, relaxa, ele tá descendo Ué, mas vai morrer, afogado Vai, não, ele tá com tanque de mergulho Sobe no barco, vamos sair daqui com ele e mata ele Relaxa Que moleque lixo, velho Nossa, nossa Vambora, vambora Ele tava com 3 mil combustível Safe, safe Vai, volta aí, vai, me dá uma acelerada Devagar, calma, calma, é o... Ô bicho burro do caramba, velho Meu Deus do céu, velho Vem logo Se você esperar, eu é bom, mano E tem um barco, tem um avião indo lá por aquele lugar onde a gente quer ir Vai Pô, aquele cara lá é pra gente ter pego, hein, mano Deve ser jogado aquele L embaixo, não Nossa, foi muito burro, velho Ah, tem um avião indo pra lá, mano Tá vendo não, ó Eita Eu acho que tem pessoas fazendo Porque só vai... Nossa, mano Vai dar ruim de chegar lá de pirata, hein, velho Olha lá, alguns caras estão atacando a high drop, olha lá atrás Eles sacaram a high drop Olha lá, mano Nossa senhora, velho Ele só vai fazer aquela estratégia que a gente fez Isso E aí, tio, agora A gente vai lá nesse lugar aí mesmo, assim Vai ter muito bicho ali embaixo pra gente matar, hein, velho Relaxa, relaxa Tá feio da... Nossa, vai dar ruim isso aqui, certeza Vai chover de... De mira Ah, não Os bots falam Tem uns bot embaixo Tem bot, muito bot, velho Não, não Relaxa A gente consegue Que a gente consegue, moleque Tem que matar os bots agora Tem que matar os bots agora Meu Deus, os bots lá de cima tá dando tiro em nós, velho Deixa eles dar tiro Toma aquele ali Tá, tá, tá Vai, 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 vai Embaixo não tem ninguém mais, não Tem cara lá em cima, tem cara lá em cima aí, ó O barco dele É eles Tô com medo desses caras tá aqui em cima de nós já, velho Vai, encosta e vamos subir, vai, encosta e vamos subir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fica com medo não Fui, fui, fui Fica com medo não, tio A gente vai subir aí, irmão Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não vai seco não, relógio Não vai seco não, caralho, irmão Aqui eu vou pegar esses trouxas, fi Vamos devagarzinho aqui, pá Vamos na boa O que esse idiota já passou na minha frente? Ah, já passou, ainda bem Que eu não vi aquele cara Vai ter cara aqui em cima e a gente vai morrer, certeza Olha só, mano É sempre assim A gente nunca tem sorte, velho Você pode parado, mano Aí fica fácil, né, tio Caralho, nem parado eu posso tentar caber do bicho Ah, você tá de sacanagem que você fez isso, mano Você não fez isso não, velho Não, não, não Você não fez isso não, filha da mãe Botou uma granada não, velho Puta merda, o idiota jogou uma granada no meu pé, velho Ah, não, mano Que moleque lixo, velho Agora como é que eu vou voltar naquele lugar, velho Eu vou deixar esse moleque lá, velho Só pra ele deixar de ser idiota, tá ligado, mano? Ele vai se virar pra pegar as coisas tudo lá, velho Quero ver como é que ele vai fazer isso aí, demorou? Tchau